Música 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 Então a gente ficou muito feliz quando surgiu essa grande parceria do vereador Edmundo Maiceno criando esse projeto que por si é maravilhoso porque Porque a nossa cultura é tão bonita para ela ser esquecida. Bom, me sinto muito feliz de estar participando desse projeto que o nosso vereador, Divan Damasceno, iniciou aqui no município de Castanhão. Em nome da Fanfarra, da Escola Emílio de Minês, a FANEG, eu venho aqui junto com o meu grupo agradecer o apoio através dessa parceria, que é o projeto Cultura Unificada em Castanhal, que tem como elaborador e vereador o nosso vereador Ivana Maiceno. A gente tem que dar a rola, ralar dobrada os brincantes, tirar da onde a gente não tem e o que a gente tem para fazer isso aqui, para mostrar um trabalho bonito, para levar o nome do nosso município. Então é uma gratificação, agradeço você, Divan, pela força que está dando e o apoio pela quadrilha, tá? O time Mandacaru! Vem ser meu pai, dança comigo essa canção, brincar de estrela, brincar com teu coração. Me sinto ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar, espalhando minha emoção, em tocar teu corpo com a minha mão. Eu só tinha a dizer ao nosso amigo vereador, Edivan Damasceno, que essa parceria só tem a render nós, da Raízes do Sol, muito obrigado. É um prazer imenso fazer parte da cultura unificada em Castanhal, onde a gente tem o apoio condicional do nosso vereador, Edivan Damasceno. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo, porque graças ao nosso parceiro, o vereador Edivan Damasceno, está nos dando apoio como sempre. E não só faz quadrilha, hoje ele vem apoiando as bandas, as fanfas, os grupos coreográficos, os grupos de dança, no projeto de cultura unificada. Falar da cultura é incentivar a nossa juventude e os nossos adolescentes de Castanhal. Esse projeto de cultura unificada vem com certeza para engrandecer e trazer a visibilidade dos grupos culturais que temos em Castanhal. O nosso querido amigo Edivan Damasceno pensou e idealizou todo esse projeto para que pudéssemos alavancar de vez. É uma satisfação apoiar a cultura em Castanhal. E agora, dessa vez, o projeto unificado. Por entender que vamos dar oportunidade aos jovens, aos adolescentes e a todos que querem praticar os atos, os hábitos culturais. Entendemos também que a cultura é muito importante em todos os segmentos. Por isso, nós levantamos essa bandeira e estamos andando no município vizinho e com certeza vamos andar em todo o Nordeste do Estado para levar melhoria, levar alegria, porque entendemos que a cultura é música, é artes, é lazer. É tudo aquilo que vem trazer um investimento à população, não só de Castanhal, mas de todo o Pará.